Porque, de novo, a gente não vai ver, pelo menos nem tão cedo, isso na TV. Infelizmente, o mundo nunca esteve com tanta fragilidade na saúde. Então, por isso que a gente precisa desse apoio de compartilhar. Para quem já tem um estado de saúde frágil, alguma doença metabólica, esteatose, diabetes tipo 2, hipertensão, porque a gente alcança essa fragilidade metabólica, porque segue uma dieta flexível. Segue exatamente o que está na base da pirâmide alimentar. Intrigante isso, né? É plenamente possível se salvar disso, quando se combate a causa. E o primeiro e mais importante passo é isso. É melhorar a alimentação. E para você sempre receber em primeira mão conteúdo como esse aqui, aproveita para se inscrever no nosso canal, se torna membro e, claro, ativa aqui as notificações. Porque, de novo, a gente não vai ver, pelo menos nem tão cedo, isso na TV. Infelizmente. O que a gente vê, de novo, é estímulo para comer cada vez mais pacotinhos e sempre encontram uma forma de fazer você acreditar que comer de tudo um pouco, mas com moderação está ok. Será? Será? As crianças estão crescendo de gordinhas e doentes. O mercado da cirurgia bariátrica só cresce. O mercado de remédios para emagrecer só cresce. O mundo nunca esteve com tanta fragilidade na saúde. Então, por isso que a gente precisa desse apoio de compartilhar uns com os outros. O mais longe possível de industrializados, processados e ultraprocessados. A base alimentar... Vou mostrar aqui agora. A base alimentar é o que a espécie humana sempre fez. Proteína animal. Carnes e ovos. Eu recomendo, em linhas gerais, para a maioria das pessoas, ter uma alimentação com vegetais de baixo amido, para quem gosta de vegetais, e frutas com pouca frutose. Ponto. Faz isso que a mágica acontece. A gente está aqui agora no canal do YouTube. Se você não me segue, aproveita para assinar aqui, tá? Porque aqui você já aprendeu que seguir o que as diretrizes recomendam de dieta flexível, contar calorias, evitar gordura, comer de tudo um pouco, não só não funciona, como está sendo perigoso. Bem, me agradeço. E foi Deus que fez eu achar o seguro aí. Porque eu já caí em vários charlatões aí, viu? Eu imagino. Não é fácil que o pessoal se provalece muito na necessidade das pessoas. Então cria aquela história fictícia ali, que na realidade só te dá prejuízo. Mas agradeço mais uma vez, que Deus abençoe a todos aí, Deus abençoe a todos por esse trabalho maravilhoso que o senhor faz aí, tá? Ô Nelson, muito obrigado. Graças a Deus. Está muito bem. Eu conheci você, eu acho que mais ou menos em dezembro desse ano passado. E o que eu tenho para falar para você é só a gratidão por tudo que aconteceu na minha vida, certo? Eu era diabético desde 94, tá? E minha esposa dava resistência à insulina, que a gente não sabia. E a gente conseguiu descobrir tudo isso com você. Desde 94, é muito tempo com diabetes, né? E não consegui nada na vida de tratamento até então. E de dezembro para cá, minha vida mudou, tá? E aconteceu, assim, só coisa maravilhosa, certo? A gente dorme super bem, acorda melhor ainda. Gratidão mesmo com você, certo? Por tudo que foi realizado na vida da gente. Com a sua ajuda, assim. Foi uma coisa fantástica, certo? Obrigado, obrigado, Antônio. Parabéns, tá? Você e sua esposa estão bem. Tranquilo, tá? E a diabetes sumiu, não tomo mais nenhum remédio, certo? Então, é muito prazeroso, é fantástico, tá? Muito obrigado mesmo e que Deus continue mantendo você com essas informações, tá? E é graças a Deus. Muito obrigado mesmo e Deus abençoe muito você. Eu quero dividir com vocês os meus exames. Opa! Como estão? Bom, vamos logo para a glicada. Eu estou com uma glicada de 6.1. Eu saí de uma glicada de 14. E evolução, parabéns. E os meus exames estão ótimos. Todos os resultados estão muito bons. Colesterol, ácido úrico. Todos os meus exames estão muito bons. Bom, em abril, eu comecei a minha jornada em abril. No dia 4 de abril. A gente começa meio atrapalhado, não sabe quantidade, né? Eu entendo aí o amigo que está na dúvida da gordura. Eu perdi 22 quilos. Então, assim, eu comecei no dia 4 de abril. Aí eu senti a necessidade de apoio. Aí eu entrei no protagonista. Aí eu fico ouvindo os testemunhos das pessoas, a luta das outras pessoas. Eu estava com 96 quilos. Agora eu estou com 74 quilos. Que é ótimo. Eu olho para o meu corpo, eu me sinto melhor. Eu consigo me exercitar. Isso me dá ânimo para continuar. Mas realmente, para uma pessoa que tomava 100 unidades de insulina por dia, hoje não está tomando insulina, é excepcional. Eu só tenho a agradecer a sua vida, André, de coração. Deus te abençoe muito, muito, muito. Eu, às vezes, fico mais quietinha, porque eu acho importante ouvir. E, às vezes, a dúvida da gente, a gente ouve as outras pessoas e acaba respondendo aquilo que a gente quer saber, né? Então, eu estou muito emocionada hoje. Muito bem. Porque eu queria muito dividir com vocês. Muito mesmo. Adriana, parabéns. Obrigada, obrigada mesmo. De coração. Eu já tentei de um tudo. Tudo. Você pode imaginar. Eu colocar um caderninho de caloria, anotar tudo que come, pesar tudo que come. Eu já tentei de um tudo. E eu vou falar para vocês. Eu nunca me encontrei tão bem aqui, fazendo o que eu estou fazendo. Eu eliminei cinco quilos. Total, André. Cinco quilos. Parabéns. Não tem um mês. Não tem um mês. Dia nove é que eu entrei no protagonista. Entendeu? Dia nove. Então, assim, tem hora que eu não acredito. Eu estou usando uma calça aqui. Agora que eu cheguei do trabalho, eu estou com uma calça aqui que tinha quatro anos. Eu não entrava nessa calça. E ela está folgada. Eu vou ter que tirar ela. Cara, é sério. Eu estou falando isso, gente. Sabe por quê? Porque num dia que vocês estiverem, assim, desanimados, achando, assim, poxa, esse negócio não funciona. Cara, só insiste. Não para. Entendeu? Porque na primeira entrada, assim, que você olhar, as pessoas ficam falando, é, pô, você está emagrecendo. Você está emagrecendo. Você está fazendo o quê? Então, gente, não desistam. É sério. Eu fui, assim, a última condição. André, foi a minha última. Falei assim, não tem mais chance. Eu já comprei tudo com teracusso. Tanto que eu dou programa. Eu paguei consultas extremamente caras online. Que não... Cara, não... Um terço do que eu estou aprendi. Entendeu? E olha que eu achava que eu sabia, viu? Olha que eu achava que eu era inteira, assim. Nossa, eu sei de tudo. Cara, a minha vida era muito sacrificante. Escravidão. Uma miséria, assim, de escravidão. Então, assim, olha, André. Minhas palmas hoje vai para você. Vou pedir o pessoal aí para dar uma salva de palmas para o André. Parabéns. Sério, sensacional. Você deu sentido, assim... A minha vida, assim... A autoestima. Sério. Oh, que bacana. Você precisa saber disso. Entendeu? Que bacana. Como há muito tempo eu não estou. Estou trabalhando melhor. Estou atendendo meus pacientes melhor. Estou sendo uma pessoa melhor. Porque quando você está bem com você... Olha, eu tenho vontade de chorar. Mas não vou chorar, não, viu? Mas... Cara... Obrigado. Arleide, obrigado por compartilhar isso. E parabéns. Não desistam, pessoal. Por favor, não desistam. Porque se eu conseguir... Estou conseguindo. Todo mundo consegue. Tá? Eu fiz tudo errado sempre. E eu achava que uma coisa tão simples... Eu duvidei no início. Quando eu comecei aqui, eu falei... Cara, que furada que eu vou entrar aqui. Isso não vai resolver. Entendeu? E olha eu aqui. Entendeu? Obrigada mesmo, viu? Eu estou falando de alma aqui, de coração. Que Deus te abençoe muito, tá? Abençoe muito, cara. Eu vou orar por você toda noite. Tchau.